Te vejo, comigo é a paz, amor Onde eu me despediço, se eu não deixava Deixa eu ver, dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Parece um sonho, eu vou te chamar de mim Eu vou te chamar, dançando, dançando Ano eu vou te chamar, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando E eu vou te chamar, dançando Quem te diz assim é que sou Olha só você Olha só o que eu acho Ele tá junto comigo Ele vai me dar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL